Olá, bem-vindo ao episódio número 152 de Vida nos Trilhos, e hoje vamos falar das 10 características para o seu desenvolvimento pessoal. Meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. Aqui eu e meu parceiro Jefferson Pérez, nós destrinchamos as técnicas e os comportamentos que irão levar você rumo às suas metas e seus sonhos. Lembre-se, você é a média das 5 pessoas com as quais mais convive, então junte-se a esse time para começar sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. E aí Jefferson Pérez, quantas características para o desenvolvimento pessoal você tem na sua manga? Eu tenho 8 e você tem 10, certo? Eu arrumei 10. Vamos lá então, será que alguma vai se sobrepor aí? É bem provável, né? É provável, né? Mas eu tenho que fazer algo bem diferente. Eu fiz uma pesquisa, né? E eu vejo que realmente tem... Também se a gente pudesse ficar listando, dá coisa pra caramba, né? Talvez daria 50, né? 30. É, 50. Mas mesmo quando você vai pra 50, 30, tem algumas que acabam ficando no mesmo... Vamos dizer assim, você poderia pôr meia dúzia num sexto, as outras também no mesmo sexto e assim vai, né? Porque são muito similares, né? Isso, elas têm características também que se complementam aí, né? Então vamos lá, eu vou colocar a primeira característica. Então a primeira característica é comece agora. Seja lá o que você tiver, comece agora. Ou seja, entrar em ação. Muito bem. E aí, Jefferson? É, você começou bem, hein? Eu não coloquei essa, hein, Edward? Então essa é uma característica pra você se desenvolver. É, é uma característica. Porque assim, quando a gente pensa em desenvolvimento pessoal, ele não existe se você não tomar uma ação, concorda? Exatamente. Se você não começar... Qualquer coisa, né? Eu tava vindo um podcast ontem e aí falavam sobre meditação. Daí eu fiquei pensando... Pô, que legal, né? Eu já fiz um pouco de meditação uma época e agora eu parei um pouco. Aí começou a dar vontade de voltar. Então assim, ah, e meditação o pessoal fala dos benefícios, né? Tem um monte de benefício, não sei o quê. Agora, você só vai provar esses benefícios se você... Agir, ação. Agir. Se você levantar aquele dia e fizer aquela meditação. Da mesma forma, a academia. Ah, vamos fazer exercício físico, vamos correr. Não adianta nada você pensar, ter lá na sua agenda, se você não começar, né? Então, às vezes é mais simples do que a gente pensa, né, Jefferson? É tipo assim, quer começar a ter desenvolvimento pessoal? Seja lá o que você quer fazer, faça. Faça. Começa a fazer. É a simples decisão de agir, né? O poder que você tem sobre você mesmo, né? Sobre o controle que você tem e mais sobre você do que o próprio, muitas vezes, o ambiente, as circunstâncias, aquilo que você está inserido, é óbvio que isso traz uma influência, mas essa questão da ação, ela está muito mais ligada a uma vontade própria. Então, muitas vezes, é uma coisa que a gente não pode culpar o outro, o ambiente, as circunstâncias. É uma coisa que depende mais da gente. É claro, tem outras. Exato. Mas, enfim, num primeiro momento, acho que agir realmente é uma excelente característica. Vai lá, solta a sua. Eu coloquei foco e objetivos claros, né? Talvez são características realmente de quem busca esse desenvolvimento, né? É ter aquela questão do foco. Por exemplo, se a pessoa está aqui e ela está nos ouvindo, o nosso ouvinte, ele tem um objetivo claro. Ele está aqui, ele está querendo aprender, está querendo evoluir. Então, ele tem um foco e um objetivo. E essa é, sim, uma característica de quem busca o desenvolvimento pessoal. São pessoas que realmente sabem o que querem, por que ela quer, aonde ela vai chegar. E esse foco vai permitindo que ela realmente siga firme, que ela busque aquele sonho ou um resultado, enfim, seja lá qual for. Mas a pessoa está realmente imbuída de um desejo com um objetivo claro, né? E ela está extremamente focada. Eu acho que é uma característica que, às vezes, ela talvez se perde ao longo do tempo. O foco, às vezes, né? Essa questão do foco, às vezes, a gente tem muitas distrações. Mas eu penso que é uma característica que, aos poucos, opa, eu estou saindo do foco. Então, eu preciso voltar. Então, eu acho que essa questão do foco e ter um objetivo claro é realmente uma característica marcante aí para o desenvolvimento pessoal. E eu acho que complementa perfeitamente o que eu falei antes. Porque você, quando começa alguma coisa, tem que ter um motivo por trás. Ou seja, o seu objetivo, a pessoa vai para uma academia, ela vai para ou para ganhar saúde, ou para ganhar força muscular, alguma coisa assim, né? Se você começa um trabalho, vai escrever um texto, qualquer coisa, você tem um objetivo. Agora, se você começa algo sem saber direito o que você quer, ah, vou fazer academia, mas eu sei lá, só vou fazer porque eu não tenho nada para fazer. Aí, com certeza, não vai ser algo que, talvez, vá te dar consistência suficiente. Então, o objetivo claro ajuda no foco e... E se complementa, né? E complementa o fato de você estar entrando em ação em alguma coisa, né? Então, até ontem eu estava nesse negócio da meditação, que eu estava ouvindo ontem, eles falam que meditação também ajuda a obter foco. É, a principal característica da meditação é você conseguir estar presente mais naquele momento. Eu acho que é uma coisa... Agora, quando a gente fala de objetivo claro, né? É uma coisa que é importante a gente também dizer, né? Você ter foco. A gente tem, por exemplo, né, Edward, lá na escola do podcast, que a gente tem o nosso curso, e às vezes a pessoa, talvez o objetivo dela não está claro. Mas ela fez o primeiro passo que você comentou. A pessoa, ela pega aquele... Não, eu quero, eu tenho desejo de construir um podcast. Então, ela tem aquele foco, aquele objetivo está claro e ela começa a caminhar. Mas uma coisa que é importante, às vezes, dentro desse processo, é que a gente precisa também estar aberto à mudança. Porque, às vezes, acontece imprevisto, às vezes um ajuste que você precisa fazer. Então, o mercado, a vida, as situações, elas estão em constante mudança. Então, a gente, às vezes, precisa ter essa percepção de que a gente tem que estar um pouco aberto também para a mudança. E, à medida que a gente vai aprendendo, a gente vai evoluindo, e aí os objetivos vão se tornando mais claro, mais cristalino. E aí, sim, você consegue entrar em ação de forma mais contundente. Ah, com certeza. Ele ajuda a ter clareza, né? Sim. E aí, entra o meu segundo, o meu segundo, vamos dizer assim, característica aqui. E a característica é passos, passo a passo. Passo a passo. Fazer passo a passo, exato. Interessante. Ou seja, você não constrói uma casa de um dia para a noite. Então, é você ter noção que qualquer coisa que você vai fazer leva tempo. Então, é tipo assim, a pessoa vai entrar numa academia e já quer estar bombadão. O cara entra num curso de inglês e quer falar já fluente. A pessoa começa a fazer um blog e já quer ter um milhão de visitantes. Não funciona assim. Você tem que saber que tem os passos. Você tem que quebrar todos os seus objetivos também em partes. É uma coisa que você já falou de fatiar dragão. tal, não sei o quê. Então, é nesse sentido aí. Baby steps. Passo a passo, você chega longe. E você sabe, Adorto? Com consistência. Exato. Eu ia até colocar aqui, talvez a próxima característica, ela complementa essa também. Se você tem esse passo a passo, mas é importante também a questão de você fazer esse passo a passo, mas de uma forma proativa. O que é o quê? O que talvez seja essa questão da proatividade, né? É a questão de você se antecipar pra algumas situações, né? Que vai ter soluções diferentes. Talvez você vai ter que assumir alguma responsabilidade. Então, às vezes a gente não precisa esperar alguma coisa acontecer. A gente tem que identificar realmente o que precisa ser mudado, o que precisa ser ajustado dentro dessas etapas e ser proativo. Então, a pessoa que quer se desenvolver pessoalmente, a pessoa ouvinte, você que está nos ouvindo, que está aqui agora, você provavelmente tem atitude extremamente proativa. Por quê? Porque está buscando um desenvolvimento, está buscando uma mensagem, está buscando formas de se desenvolver. Então, essa característica, ela é pra mim uma característica muito importante pra pessoa se desenvolver aí pessoalmente, profissionalmente, espiritualmente, seja lá como for. Eu acho que é uma característica aí fundamental. Bacana. Eu vou pra minha terceira, então. Pode ser? Vamos lá. Aprenda com outras pessoas. Interessante. Ou seja, na verdade... Não preciso errar de novo, né? Exatamente. Aprender com outras pessoas. Às vezes a gente quer fazer tudo sozinho, né? Mas a gente tem tanta coisa, até se você pegar assim, livros sobre determinado assunto, está cheio. Está cheio, né? Imagina. É como o exemplo que eu dei mesmo. Ontem eu estava ouvindo um podcast que estava falando de meditação. Quantos livros existem sobre meditação? Até muita coisa, né? Centenas. Mas o fato de você poder ter acesso a isso, quem já trilhou esse caminho, nossa, dá uma possibilidade da gente começar de um ponto muito melhor. A gente não vai começar do zero, né? Então, é ter essa... E pessoas que estão em carne e osso, que estão por aí. Às vezes você está passando por uma dificuldade. Às vezes você tem um amigo. Às vezes é o, sei lá, o seu pai, o seu tio, sei lá, alguém, alguém da sua família pode já ter passado por aquilo e pode também te ajudar naquela dificuldade. Então, eu acho que se aconselhar, né? Ou seja, aprender de outras pessoas e se aconselhar com outras pessoas, né? Eu acho que isso é uma coisa importante. É, e não só se aconselhar, né, Eduard? Às vezes está aberto também. Quando você vai fazer esse tipo de situação, às vezes a gente vai mais querendo falar do que ouvir. E às vezes é importante ouvir, né? Talvez não falar nada e refletir. E... É verdade. Talvez pensar o seguinte, e se o outro estiver certo? Né? É. Colocar-se numa posição diferente. Porque às vezes a gente já vai e fica com aquele meio preconceito e tal. E a gente talvez quer ouvir uma coisa e a gente ouve outra e aí a gente fala, não, esse cara não sabe nada. Talvez a gente tenha que se colocar num lugar e falar, puxa, vamos pensar o seguinte. E se ele estiver certo? Quando a gente faz isso, a gente dá um... Porque aí a gente começa a mexer, talvez, em coisas dentro da gente que realmente nos ajude a desenvolver. Então, eu acho que sim, realmente é algo realmente interessante. E nesse sentido, eu até coloco aí aqui a minha terceira também, que é uma resiliência. Que é no seguinte sentido de, às vezes, a gente não desistir, né? Independente do que seja pra você, né? Ou talvez, por exemplo, se você... Independente de qual seja o seu objetivo, qual seja o seu processo ou o sucesso que você tá buscando, enfim. Felicidade, não desista. A gente tem que ser esse músculo da resiliência, da gente enfrentar as dificuldades, da gente superar, pra gente vencer realmente os nossos limites, né? Às vezes tem os obstáculos, eles vão surgir porque é pra nos testar, às vezes. Então, é pra testar a nossa resiliência. E, às vezes, essa resiliência faz com que a gente ultrapasse essas barreiras, esses obstáculos e avance. Então, eu acho que a resiliência é uma característica importante pra quem busca aí o desenvolvimento pessoal. É, com certeza. A capacidade de manter-se nos trilhos. Exatamente. É a resiliência. E agora eu vou pra minha quarta, que é esteja preparado para a mudança. E eu diria até mais, goste da mudança. Porque, às vezes, a gente... Porque, quando a gente quer se desenvolver em alguma coisa, você quer sair do ponto A pro ponto B. E, nessa transição do ponto A pro ponto B, vai ocorrer mudanças. E, às vezes, a mudança traz insegurança, certo? Muita insegurança. Está desconforto. Mas a gente tem que estar preparado pra isso e até gostar dela, sabe? Gostar dessa... De perceber que as coisas não estão daquele jeitinho, né? E isso está ok, perceber. Então, isso faz parte de quem está se desenvolvendo de uma maneira... Imagina, né? Quando eu estava lá na NASA, o pessoal indo pra Lua, fazendo todos aqueles projetos... E a gente fala de desenvolvimento pessoal relacionado a isso, né? Claro, eles estavam... Era mudança pura. Não tinha nada novo. Rotina acho que não existia, né? Imagina, né? É. E a mudança é constante, né? Constante. E uma coisa que talvez eu possa complementar, Edward, com a minha quarta, é o seguinte. A gente precisa ser também flexível, né? No sentido de ter uma versatilidade, talvez assim. Então, às vezes, essa flexibilidade, a gente tem que entender como que é. Às vezes, aquilo que a gente acabou de falar, né? Às vezes, o outro está falando. Então, a gente tem que ser flexível até no sentido de observar as coisas. De estar aberto a essa mudança que você falou. Então, se você não é flexível e você é um pouco mais rígido, vai ser mais difícil o caminho. É, você se fecha, né? Você acaba se fechando. Exatamente. Aí você começa, talvez, não gera empatia dentro de um contexto. Então, a flexibilidade, às vezes, ela é realmente fundamental. E, óbvio, você não pode esquecer a resiliência que a gente acabou de falar, né? De conseguir avançar. Porque o flexível, ele também tem um contra... O oposto ali, o cara é tão flexível que, na verdade, ele não se desenvolve. Não vai atrás. Então, você tem que ter essa questão da resiliência e da flexibilidade. Tem que ter um certo cuidado. Você tem que ser flexível, mas não ao ponto de romper aquela resiliência. Então, eu vou complementar para fechar e dar o equilíbrio para a resiliência e para a flexibilidade. Pode ser? Pode. Por coincidência, olha o que é a minha quinta. E aí você vai traduzir a palavra. É accountability. Opa! É responsabilidade. É muito mais do que responsabilidade, né? É a capacidade de responder pelo que você havia planejado. É ser accountable. De dar contas. De prestar contas. Mas prestar contas para você mesmo. E quando alguém presta conta, ele mostra resultado. Então, a accountability, que é uma palavra muito legal em inglês, que não tem uma tradução direta. É isso. É você achar meios pelos quais você vai se manter responsável por aquele resultado final. É mais ou menos assim. Se você definir o que vai para a academia, três vezes por semana e vai correr uma vez no fim de semana, você... À medida que você cumpre isso, você está sendo accountable. É. E você pode usar truques para se tornar accountable. Por exemplo, se você paga uma academia, o fato de você pagar vai fazer com que você... Pô, eu já estou pagando, a probabilidade de você cumprir aquilo é maior. Se você contratar um coach que vai ficar te... Ou um personal trainer que vai ficar te cobrando, ele vai te manter accountable. Vai te manter naquele trilho. Então, a accountability é aquele negócio. Porque você desenvolve... Legal, você falou de objetivo, ter o objetivo em mente. Você tem que ter resiliência para cumprir o objetivo. Tem que ter flexibilidade para ir se adaptando. E tem que ter uma accountability para medir e estar, vamos dizer assim, cumprindo e obtendo os resultados que você havia planejado. O seu progresso. É muito interessante essa palavra. É uma palavra em inglês que, inclusive, realmente é mais difícil a gente traduzi-la. Porque o accountability é muito mais forte do que a simples palavra responsável, que já é uma palavra bem forte. Mas o accountability é muito mais. É uma questão realmente de você ter aquela coisa como sua, como uma questão de honra. Não, eu assumi aquele compromisso e eu vou fazer. E eu acho que para isso, Eduardo, eu listei uma característica aqui que é a seguinte, que é a minha quinta. Que é a força de vontade e determinação. Então, quem quer se desenvolver tem que ter força de vontade, tem que ter bastante determinação. Sabe aquela pessoa que realmente faz de tudo, por exemplo, para buscar aquele sonho, aquele objetivo. E às vezes ela vai lá buscar aquela força, aquela energia lá no íntimo, assim, onde você fala, puxa vida, como que a pessoa consegue? Não, mas ele consegue, vai em frente. E às vezes é assim, o sucesso ele não nasce do dia para a noite ou aquele objetivo seu não é alcançado num passe de mágicas. Então, você tem que ter força de vontade, aquela determinação para realmente continuar caminhando. Porque muitas vezes tem aquela vontade, talvez, em alguns momentos de desistir. Mas é fraca. Mas ela é fraca. Então, eu acho que é. E quando você tem o seu objetivo bem claro e o motivo, e muitas vezes aquela parte emocional. Porque quando você sente, quando você pensa racionalmente, é uma coisa. Mas quando você sente o seu objetivo, aí você fica mais propenso a, vamos dizer assim, cumprir o que você quer. Aí você usa menos força de vontade. É, usa menos. Porque aí você não precisa, talvez, tanto. Inclusive, no episódio 146, a gente falou das 18 táticas para criar e manter bons hábitos. E a força de vontade é o que inicia um hábito. Mas o que mantém um hábito, que faz a construção do hábito, inicialmente é a força de vontade. Mas depois ele tem que entrar aí num módulo automático. Porque senão, a força de vontade tem que ser exercitada, talvez, em alguns poucos momentos. Porque aquilo que você falou, se você tem realmente um propósito, um objetivo mais claro, que foi a primeira lá, e essa questão do propósito, essa força de vontade você precisa menos dela. Porque o seu objetivo está mais enraizado em você. Aí se torna um hábito. Se torna um hábito mais fácil. Como você falou, vai começar a correr para cada mim. No começo, talvez, você precisa da força de vontade. Mas depois, se você transforma num hábito, é muito mais simples. Não que vai ser mais fácil. Mas é mais simples você manter uma rotina. É isso mesmo. E, bom, a gente está mais ou menos na metade. Vamos para a frase da semana? Opa, vamos lá. Vamos soltar a frase aqui. A frase é de Valdo Emerson. Você já ouviu falar dele, Ander? Já, já ouvi. Na verdade, é Ralph também, né? Ralph Valdo Emerson. E ele fala o seguinte, ó. O que temos medo de fazer, geralmente, é aquilo que precisamos fazer. É interessante. Claro que a gente não precisa levar ela ao extremo. Mas tem muita coisa que a gente pode ter medo. É, mas o sentido dela aqui é um pouco diferente. Mas o sentido... Exatamente. Porque, às vezes, eu vou usar o falar em público. Você tem medo de falar em público. Mas você percebe que você deve fazer isso, porque isso abre portas, né? Às vezes tem pessoas que têm medo de falar para dez pessoas numa sala. E aí isso tolhe possibilidades dessa pessoa. Eu já comentei aqui que, quando eu era criança, eu tinha medo de levantar a mão e fazer perguntas. Eu era uma pessoa... Eu me considero um cara introvertido, né? E, de certo modo, tímido. Mas, com o tempo, eu fui desenvolvendo maneiras de quebrar isso. Porque eu percebi que era importante. E não é fácil, porque muitas vezes você fica com a mão suando frio, sabe? Até hoje, quando eu vou falar, assim, para um público um pouco maior da primeira vez, dá uma sensação de desconforto. Mas é uma questão... Mas as pessoas acabam não percebendo, sabe? As pessoas falam que eu falo normal. E é engraçado, né, Dordi, porque nesse exemplo... Mas não é verdade, né? Eu mesmo, né? Eu estou em... Qualquer evento, assim, que eu vou falar, eu sinto um pouco. A palpitação fica mais, assim, né? Você fica mais acelerado, né? Mas, enfim... É, essa é a questão do medo, né, gente? Mas é importante, né? Então, esse tipo de medo, essas coisas a gente tem que enfrentar, né? Tem que enfrentar. Claro, se eu estiver, assim, num precipício e falar, eu tenho medo de pular o precipício... Bom, você não vai pular o precipício porque... Não é isso que você precisa fazer, né? Não é isso que você precisa fazer, né? Exatamente. Não seja estúpido. Eu tenho medo de pular de paraquedas. Então, não precisa pular de paraquedas, né? Tudo bem. Também, se puder, vai, faça com segurança, né? Mas, enfim, né? É, aqui o que o Valdo traz, né? É na questão do próprio... Daquilo que a gente precisa se desafiar. Eu acho que é aquilo que a gente realmente precisa fazer. E, talvez, lá no fundo, lá no nosso íntimo, a gente saiba que alguns desafios são importantes. A gente sair um pouco da zona de conforto em algumas situações, independente de qual área da vida. Seja na área profissional, espiritual, pessoal. Às vezes tem, então... Às vezes a gente está com medo, às vezes, de dar um determinado passo. Mas a gente sabe que é aquilo que a gente precisa fazer. No íntimo a gente sabe. Mas aí a gente fica com aquela questão do medo, do receio. Então, essa frase do Valdo, acho que ela é muito interessante e faz a gente pensar. Talvez, né? O que será que, talvez, hoje eu esteja um pouco com medo, um pouco receoso e que eu preciso fazer? Então, é mais para pensar e aí planejar isso que você precisa fazer. E seguir em frente. Certo, Edward? Perfeitamente. Eu vou à minha sexta agora. Vai lá. Seja grato e reconheça o seu esforço. Seja grato e reconheça o seu esforço. É verdade. Senão você só olha o lado vazio do copo, certo? Exato. E a gente já falou sobre gratidão. Tem horas que você tem que reconhecer que você teve um progresso. Não adianta. Porque a gente fica olhando muito a meta lá no final. E a gente esquece tudo que a gente já caminhou. É normal isso. Então, de vez em quando, você tem que parar, ser grato por onde você está e reconhecer que você avançou. E aí você continua dali. É simples assim. Exatamente. Olha, Edward, o meu sexto aqui é o seguinte. Interesse em encontrar soluções. Às vezes, eu acho que a gente está mais querendo justificar nossas posições do que encontrar uma solução. Então, muitas vezes, para a gente conseguir se desenvolver, a gente tem que estar em busca de... Igual você falou, o cara vai para a academia. Então, tem que encontrar, às vezes, uma solução para resolver um determinado problema. Se o seu desafio é começar a atividade física, ou, sei lá, independente do que seja, você tem que buscar a solução. E, às vezes, as pessoas procuram justificativas para não fazer. Então, e não está buscando a solução dessa forma. Então, a gente tem que ter um certo cuidado. Às vezes, a gente cai até nessa armadilha. Então, a nossa atitude, ela tem que... Muitas vezes, a pessoa que está ouvindo, por exemplo, ela está buscando conhecimento. E aí, depois, ela sai e volta e fala, poxa, como que eu vou encontrar agora soluções para eu aplicar isso? Como que eu vou colocar isso em prática? Então, às vezes, a gente tem que ter um cuidado, porque, às vezes, a gente não quer encontrar solução. Às vezes, a gente quer do nosso jeito, ou, enfim. Então, a gente só tem que estar meio que aberto ao diálogo. E a realmente trabalhar as soluções. E não só ao problema, focar no problema. É, às vezes, fica focando muito no problema e a gente só fica fazendo espuma, sabe assim? Você cria um monte de espumão, assim. E, quando você vai ver o que causou toda aquela espumona lá, era um pequeno probleminha ali, né? Exato. Como é o fato de você pôr umas gotas de shampoo numa banheira, gera um monte de espuma, né? Então, acho que é isso mesmo, né? Bom, eu vou à minha sétima. Seja intencional. Intencional. Tem que ter intenção, então. Tem que ter intenção. E eu acho que aí a intenção, ela tá muito ligada a você estar vivendo aquele momento presente, né? Ter o foco naquilo lá e ter realmente aquela intenção ali naquele momento. Porque muitas vezes a gente, sabe assim, tem uma frase até do Yoda lá, né? Que fala pro Luke Skywalker, né? Que você só pensando no futuro está. Ele fala tudo ao contrário, né? Você pensando no futuro está. Nunca está aqui no presente, no agora, né? E às vezes é isso, né? Pra gente ser intencional de alguma coisa, a gente tem que estar meio que focando ali naquela tarefa que você tá executando. Naquele momento, né? Não adianta você ficar fazendo aquilo, mas pensando em outra coisa. Porque aí você não consegue ser intencional naquela atividade, né? Pra resolver aquilo que você tá tentando atingir, né? Então, acho que é um pouco disso. Você tem sido intencional ultimamente, Edward? Olha, eu procuro ser, mas é difícil, né? Às vezes é difícil, né? É difícil, eu não vou dizer que eu sou assim 100%, né? Mas eu acho que ao longo do tempo a gente vai melhorando com as intenções do que a gente tá tentando atingir, né? É, mas às vezes é difícil a gente ser intencional. É difícil. A gente fica às vezes muito no futuro ou muito preso no passado, né? Naquilo que deu errado, naquilo que não funcionou, por quê, por quê. Ou fica olhando muito o futuro e aí a gente acaba esquecendo de ser intencional no presente. Mas a minha sétima, eu coloquei, assim, pra pessoa se desenvolver realmente, né? Ou seja, é um desenvolvimento pessoal mais maduro. Eu acho que na vida a gente tem que aprimorar a questão do equilíbrio emocional. Então, essa questão de como que você cuida desse equilíbrio seu, acho que é... Se você não estiver em ordem, você vai ter dificuldade no seu trabalho, no convívio. Então, essa parte emocional é uma parte de gestão, né? Das emoções, ela é fundamental e pra qualquer pessoa, independente da área, independente da situação, pra jovem, né? O adolescente, até pro idoso, pra todo mundo. Se a gente não tiver esse equilíbrio nas nossas emoções, e hoje a gente tem, né? Tanta tecnologia vai ganhando espaço na nossa vida e às vezes a gente esquece de cuidar das emoções. Então, a gente tem que se conhecer e se permitir entender, às vezes, algumas emoções, por que que a raiva veio, né? Procurar entender por que que aquele sentimento veio, o que que tá em desequilíbrio, em desarmonia, que a gente possa olhar um pouco mais pra essa questão do equilíbrio das emoções, mas no sentido de que as emoções, elas vão se manifestando. E se elas estão se manifestando, tem alguma coisa ali, talvez, desequilibrada, desajustada. É um sinal claro pra que você observe e aí sim você passa a ter um desenvolvimento melhor. Então, esse se conhecer e se dominar essas emoções aí no campo pessoal, profissional, da saúde, enfim, é bastante importante. A gente tem que ter bastante consciência sobre isso. Eu acho que é uma coisa importante. É, e engraçado, né? De novo, falando do que eu tava ouvindo sobre meditação, meditação é muito bom pra você conhecer suas emoções e, tipo, eu não vou dizer dominar as emoções, porque, na verdade, você controla ou você convive bem com elas. Você, porque, assim, o problema das emoções, sabe qual que é? Eu tava até vendo. Quando você fica empolgado demais ou quando você fica desanimado demais. Esses extremos que são os problemas, sabe? É. Então, é tipo assim, quando a pessoa começa uma nova atividade e tá super animada, então fica toda feliz, não sei o quê, aí passa um tempo, ela, pum, zera e fica desanimada. Então, encontrar esse equilíbrio das emoções, né? Não ficar, mesmo quando uma coisa muito boa acontece, não ficar iludido, né? Saltitante, assim, de modo exagerado, você consegue controlar. E quando alguma coisa difícil também acontece, você não vai ficar pra baixo, porque você consegue controlar essa emoção pra ela ficar um pouco mais ali no centro, sabe? Mas tem que comemorar, né, se teve progresso... Não, tem que comemorar. Você tem que comemorar, mas você não pode, assim... É porque, às vezes, a pessoa leva no extremo... Empolgação, né? Fica com aquela empolgação muito exagerada, e a pessoa que vai nesses extremos é um problema. Então, você conseguir manter um pouco mais no médio... Pode se empolgar, se comemore, mas saiba que é constante, né? É, é constante. Mas eu tava relacionando com a prática da meditação, porque o pessoal que pratica mais é porque isso tá ligado muito com a nossa amígdala. Não a amígdala que a gente tira da garganta, a amígdala do cérebro, né? Que é aquele negócio do fight, fight and run lá, né? Que você fight or flight, né? Ou você briga ou você voa, ou você foge. Aquele negócio, essa resposta mais de sobrevivência que o nosso corpo tem, e que gera muito estresse. Então, quando você controla o seu nível através da meditação, meditação, você consegue, vamos dizer assim, até é provado cientificamente, eu não sabia disso, que a amígdala no cérebro, ela diminui um pouco de tamanho. Significa que você passa a ser menos suscetível a essas questões externas nas oscilações das suas emoções. Resumindo, é isso aí. E aí você fica mais centrado e com mais foco. É porque você treina a sua mente, é uma forma de você treinar. Exato. Você ficar, tentar fazer algo repetido às vezes, de uma forma intencional, por um longo período. E realmente, aí você tem essa questão do cérebro aí. Eu já tinha ouvido falar alguma coisa nesse sentido, mas é a repetição de um hábito que te traz aquele foco. Você tem que fazer aquilo. Seja numa oração guiada, seja... Cada um dá um nome, pode ser. E pode ser através da respiração, né? Muita gente utiliza a respiração, que é algo que também ajuda, né? Aí tem uma relação com o cérebro mais intensa também. Mas é interessante, né, Edward? Realmente, essa questão da prática aí é importante. E às vezes o pessoal fala que às vezes essa prática, ela não precisa ser longa, né, Edward? Não, não precisa. A gente já falou uma vez de meditação, né? Falamos, né? Sim. Já falamos, né? Inclusive, eu ouvi um especialista e ele comenta. Às vezes, é uma prática que você pode fazer poucos minutos, cinco minutos, dez minutos, e te traz um benefício enorme. E às vezes essa prática pode ser feita caminhando. Tem vários métodos de se fazer. De várias maneiras, né? É verdade. É engraçado. Às vezes, são pequenas doses que você pode... O sujeito até usou isso, né? São pequenas doses que você pode tomar ao longo do dia. Enfim. Quer ver? Eu vou fazer um comentário só para reflexão. No passado, por exemplo, os nossos avós, eles iam para a academia? Não. Não. Você, os nossos avós, eles ficavam correndo, fazendo cooper por aí? Faziam? Não. Se alguém fizesse isso, o que as pessoas iam achar? Maluco. Maluco. Hoje em dia é normal, certo? Para alguns, sim. É, é normal. É normal. Ninguém se assusta vendo as pessoas correndo no parque mais e fazendo academia. Ninguém se assusta, né? Ok. Em um futuro próximo, vai ser normal as pessoas meditarem. Olha só. Vamos à minha oitava. Vamos à minha oitava. Então vai lá. Crie pequenos desafios para você mesmo. Porque assim, se você... É que às vezes a gente tem a tendência de entrar no piloto automático. E quando a gente cria pequenos desafios, mesmo quando você entra em uma academia, você pode entrar no piloto automático lá na academia. Se você criar alguns desafios, é uma maneira de quebrar aquele piloto automático e você automaticamente também ir se desenvolvendo naquilo. Ou seja, está sempre buscando um pequeno desafiozinho ali para você estar motivado a continuar. Exatamente. Para esticar a corda. Exatamente. Não deixar a peteca cair. Exato. E você, chegou à sua oitava ou você estava na sétima? Me perdi aí. Eu estava na sétima. Eu vou para a oitava. Comprometimento. Comprometimento. Legal. Temos que ter comprometimento. Se a pessoa quer se desenvolver, essa é uma característica muito importante. Porque se a gente não estiver comprometido, talvez você não vai cumprir aquilo que você colocou. Você acabou de falar, certo, Eduardo? Pequenos desafios. Se você não tiver um comprometimento com aquele desafio, então não vai andar. Deixa eu fazer uma pergunta. Você está comprometido com a escola do podcast? Opa, eu estou comprometido. Temos nossos alunos. Eu quero chegar nos dois mil alunos daqui a pouco, Eduardo. Essa é a nossa próxima meta. Essa é a nossa meta. É isso aí. Eu também estou comprometido. Estou comprometido. É isso aí. É um pequeno desafio. Estamos com ele. É isso aí. Basicamente é isso. Estar comprometido é você traçar uma meta e ficar. A gente sabe se a gente vai conseguir chegar em dois meses, três meses, um ano. A gente não sabe. Mas se a gente vai buscar esse objetivo, a gente vai. E é legal que a gente desenvolve a accountability entre eu e você. Porque eu acabo te cobrando algumas coisas e você me cobra outras. Exato. Para que a gente tenha esse comprometimento. Se ele dá uma baixa, se o nível de comprometimento baixa, um vai cobrando o outro. Então, quando a gente tem essa questão de trabalhar em equipe ou em conjunto com outras pessoas, é muito mais intenso essa questão do comprometimento, no sentido de que um pode ajudar o outro a se comprometer através de uma accountability, através de uma cobrança. E aí, aquela aula que a gente tinha que fazer ou aquele episódio que a gente tem que gravar. Como que vai ser? Então, essa questão acaba se tornando muito mais intensa, eu diria. Exatamente. Eu acabei, Edward. Você acabou. E eu vou falar as minhas duas últimas agora. Ah, é? Então vamos lá. As minhas duas últimas. E eu já vou falar de uma vez, elas estão ligadas, tá? Então, siga, faça o que você gosta. E quando eu falo, faça o que você gosta, é você. Faça o que você gosta. E nunca desista. Essa seria a décima. Nunca desista. Eu tenho até aquele vídeo que eu postei uma vez no YouTube lá, no meu canal pessoal, Never Give Up, do Elon Musk. Que ele fala de um jeito que ele nunca vai desistir do que ele tá fazendo. Que ele até fica com os olhos úmidos quando ele fala isso, né? Então é basicamente isso, né? Se você gosta de alguma coisa, vá atrás daquilo que você gosta. Siga a sua paixão e não desista. Por mais dificuldades que você encontre no caminho, não desista. Segue em frente. Passos de bebês, os baby steps. Vá avaliando o seu progresso um pouquinho por dia. Vai tomando momento a coisa que nem uma pequena bola de neve, né? Que ela começa pequenininha, mas dali a pouco ela pode se tornar gigante, aquela bola de neve, né? Então é isso aí. Isso é pra fechar aí. É, eu gostei. Então a gente tem que procurar alguma coisa que a gente se identifica, que a gente goste. Iniciar, fazer. É uma coisa que dá prazer. E principalmente não desistir. Aí lembrando aquele... Eu vi esse vídeo que você me mandou. É realmente ele... Ele é bem marcante, porque os olhos dele ficam cheios de lágrimas, né? Porque ele tem aquele sonho de mandar o... E ele já realizou o sonho, né? Ele tá praticamente quase lá, né? Ele tá... É o sonho de colonizar a Marte, né? É um sonho razoável, né? É uma meta bem factível, né? Desafiadora pra caramba, né? Meu Deus do céu. Esse aí, eu acho que o conselho sete seu, né? Foi o... Cria desafios, é. O Elon Musk resolveu. É, só que o cara vai... A régua dele é alta, né? O cara põe... Não, eu quero ir pra Marte, só isso. Exatamente, né? Mas ele tá chegando lá. Ele tá chegando lá. Ele tá quase lá, né? Muito bem, Jefferson. Então é isso aí. E você que está me ouvindo, eu quero agradecer você. E eu espero de coração que todas essas dicas que acabaram ficando 18, né, Jefferson? Ficou 18. E elas se sobrepuseram um pouco, mas você veja que coisa. Elas se complementaram e que elas se ajudem a colocar a sua vida nos trilhos rumo às suas mais justas aspirações. E se você gostou do episódio e dessa mensagem, deixe lá uma avaliação de 5 estrelas. Eu vou ficar honrado e o Jefferson aí também vai ficar muito agradecido. E é um suporte que permite que outras pessoas conheçam o podcast. E assim, eu e você estaremos ajudando outras pessoas a ficarem no comando de suas vidas. E é um movimento que se inicia. Então acesse o nosso site, vidanostrilhos.com.br. Vou deixar o vídeo do Elon Musk lá. Obrigado pela audiência e por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos trilhos, você no comando da sua vida. Vida nos trilhos, você no comando da sua vida.